Ô, negão, tu viu aí, né? Tu viu o tal do vício? Tu viu o Everaldo? Pô, filhão, não quero virar meu inimigo, né? Faz tudo pro xilindrão, porra, não falei pra você? Vou fazer até a linha pra ele. Tu viu, né? Tu viu, né, negão? Tu viu? Pois é, é isso aí. Vi sim, mas olha, mandaram um áudio aqui pro senhor O áudio é um rapaz cantando uma marchinha de carnaval Uma marchinha de carnaval, uma boa! Mas se eu fosse o senhor, eu não ouvia, não Não, porque não ouviu o quê, rapaz? Pode botar uma melodia aí, de repente vai ficar bom no ambiente Liga aí, liga essa porra aí, liga aí que eu quero ouvir Quero ouvir essa porra marchinha aí, vai, bota aí, porra Ei, você que manda e desmanda no Brasil Você tem que responder o porquê dos oitenta e nove mil Não, pera aí, pera aí, pera aí Ei, você que manda e desmanda no Brasil Não tá falando comigo Você tem que responder o porquê dos oitenta e nove mil Olha só, ó, 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 ó No tocante, ó essa questão aí, tá? Em primeiro lugar, não tá falando comigo, porra Porque eu sou, eu sou a favor da democracia, porra Tá? E sou contra a ditadura, porra, já falei Eu sou contra a ditadura Então esse negócio de manda e desmanda no Brasil Não é comigo, porra, que ele tá falando Tá ok, regão? Não é E outra coisa, ele falou oitenta e nove mil Aí tem que esclarecer, porra, você é oitenta e nove mil pessoas Você é oitenta e nove mil toneladas de cloroquina Tá? Tá entendendo? E se é oitenta e nove mil infectado aí pela gripezinha aí, tá ok? Tem que saber isso daí, porra, por quê? Comigo ele não tá falando, não, tá ok? Não é comigo não, porra É, Patrão, mas, olha, tem uma segunda parte aí Uma segunda parte Mas se eu fosse o senhor, Patrão Agora nós vamos ouvir essa porra aí Agora liga aí, liga essa porra aí que nós vamos ouvir Vamos, agora que eu não ouvir Que eu não ouvir assim, rapaz Quem se diz aí pra nós Aí Por que o depósito do Queiroz Porra, olha aí Entrou na conta da primeira Puta aqui, rapazinho, olha aí Por que é que vem tanta grana Porra, então de putaria comigo aí, olha aí não Porra, tu é comunista, meu irmão Porra, tu bota um áudio nesse pra eu ouvir nessa porra Olha só, agora eu vou te dar um trabalho Tá ok? Agora tu vai procurar saber quem é esse pundão aí Pra eu encher a boca dele de porrada, tá ok? É isso mesmo, porra Olha só, amigão Tu vai procurar esse porra aí, tá? Pra eu encher a boca dele de porrada Tá ok? Porra, tô de sacanagem comigo Tô rindo, Patrão Vai lá, vai lá Porra Agora, porra Tem você, hein Tem que ir no Brasil, porra 89 mil, porra Tu não, porra Até que a A melodia é boa da macheta aí Mas tem que mudar a letra, porra Tem que mudar a letra, porra Botar o Vício Botar o Lula Botar o Mandetta Porra Botar o Lula, porra E aí fica legal Ei, você Aí, porra Você que roubou o Brasil Aí fica legal, porra É Porra Tá na hora da minha clonoquina, porra Cadê a clonoquina que não chegou, porra? Porra, tá tudo errado aqui, porra Bota a minha clonoquina aí, porra